Vem, porra, vem, vem, turra, levanta a mão, caralho, levanta a mão, pra você, levanta a mão, vem, Barcelino, vem, caralho, levanta a mão geral Vem, vem, levanta a mão, levanta a mão geral, vem, 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 os aliados, vem só os tripos Na relíquia do Akira, Toriama vem, vem, na relíquia do Akira, Toriama vem, vem Na relíquia do Akira, Toriama vem, batalhar na Rocinha, a energia é gigante Esse que é que vocês terem vir Bota da nossa energia ágica, te manda o que vai escorrer! Vem no ovo, vem! Bota aí, caralho! Rosinha, caralho! Vou começar na parada, tua cara vai sair igual tua roupa, toda abarrotada. Tá ligado? Que coisa louca. Vamos fazer a vaquinha pra ele comprar o ferro de passar roupa. Tá ligado, mano, na moral. Meu manual me leva ferro de geral, isso mesmo. O eletrodoméstico. Falei mesmo, ele é doméstico. Na moral que eu vou ter que te falar, você quer me gastar com essa roupa de bazar. Você é frio da cordão, olha aquele fumo. Como treinar o seu leitão? Vem pra caralho, sem mentira, no amigão, nessa ira. Pedra de goiatiba, ele quer falar. Todo mundo sabe que você compra a sua pedra lá. Papo é reto. Vou te dizer, falou de leitão, o melhor MC eu não vou te eleger. Entendeu? Que é a marca de leite. Tu é feio. Tu caiu de skate. Caiu de skate, só que você é sem graça. Eu vou matar esse cara aqui nessa praça. Você foi um vidador. Olha só para o Chitãozinho e o Mopetô. Para de caô. Quando o Chitãozinho chororou, te viu, virou Chitãozinho e chororou. Te quebra no meio. Vou fazer igual aquele meme. Vou chorar. Muito bem. Essa aqui é a parada. Quando você nasceu, você chorou. E o Mopetô deu risada. Cheio de defeito na cara do conteúdo. A pressa é inimiga da perfeição. O seu pai te fez em 5 segundos. Especifico demais, sem gracinha. Papo reto, meu mano. Toma na rocinha. Especifico demais, sem gracinha. Quando Deus te fez, ele falou, o que é isso? Pedi a linha. Deus não fez. Eu te acabo. Você tão feio que ele falou, porra esse eu deixo pro diabo. Com esse cavoiaque me lembra aquele comediante. Com essa barriga valeu o Diogo Elefante. Primeiro raio da Kelly, gente. Vocês tem que parar com isso. Especifico demais. Com isso. Com essa barriga do Diogo. Calma, Trapa. Sem maneira. Calma. Gritou pra um, grita pro outro. Direito que começou. Vai, Trapa. Não, já, já. Tá bom? Vai, Trapa. Vai, Trapa. Vai, Trapa. Vai, Trapa. Vai, Trapa. Vai, Trapa. não tá bom barulho só pra quem acha que foi homem sem alma pegar visão geral de 3 2 1 sem alma a 0 dá pra correr atrás do juízo vambora é tudo que vai satanite boto louco tira daquela tira daquela tira daquela tira daquela velho levanta na relíquia do aqui uma pura vai levanta a mão vai levanta a mão os manos, as minas, skatistas, ladrão vai levanta a mão vai levanta a mão os manos, as minas, skatistas, ladrão e vem no alto Manca a minha, vou matar esse cara aqui na rocinha Você tá gordo, só se enjoar bariátrica, eu venci com a faca de cozinha Vou cabelar esse cara como um vulto, você sabe que eu sou puto Só mexe o seu ultrassom, aí você nasceu no susto Feio pra caralho na moral, você se afunda Quando se nasceu, o médico deu um tapa na sua cara achando que era sua bunda Por isso eu quebrei, você é burro e é ridículo Ele foi reprovado na quinta série por quem tá fora do círculo Tu nasceu, foi engraçadão, jogaram pro alto, se cair é merda, se voar é dragão No sapatinho, imagina ter um filho e ele nascer assim Vou te falar a verdade, resiste sempre, tu já tá finindo a ética moral da sociedade É isso que eu penso, existe feiura, isso é falta de bom senso Quando você nasceu, é um muito feio, papo reto que eu persisto Aí sua mãe falou, pô, vou te usar pra atuar naquele filme A Paixão de Cristo Muito feio, papo reto, sem gastação, você parece um diabo, só que menos pensão Se liga na antítese, sou sagaz, eu sou a paixão de Cristo, tu é o ódio do sarbanais Muito feio, eu estou de saco cheio Não, esse papo, por isso que você se fudeu Na moral, isso aí meu parceiro, você não entendeu Por isso agora você sabe que eu nunca erro Deus criou a beleza, o diabo criou você Ele falou, não, é isso aí eu vou mandar pro inferno Papo reto, tu se arrependeu Tu foi o maior pecado que Jesus Cristo cometeu Estou no argumento Essa feiura corrompa o décimo primeiro mandamento Mas quem não é a Bíblia sabe que você tá errado Porque Jesus, nem Deus, eles não prometem nenhum pecado Você que cometeu um pecado É por isso que toma no meio O seu pecado é da mentira Combina com você Porque mentir hoje é feio Horrível, sem graça, chato Tá ligado meu mano É por isso que eu te mato Puxando ideologia Mas você tá panguando Magro pra caralho Se tu peitar, tu sai voando Marilho pra essa batalha E esse é o pique, irmão Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito, quem começou Barulho só pra quem achou que foi Homem sem alma Tá bom, tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi Tovi Meu girado de igreja 3, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 2, 2, 1 7, 2, 1 3, 2, 1 2, 2, 1 Que começa o esquerdo Eu Tuvi começa Esse é o pique, trampa Levanta a mão Quê energia, contagia É, não, eu acho que eu vou Para com isso! Levanta a mão! Terceiro round! Bagulho doido! Tá bom, vai entrar pra ele, que eu tô aqui na Torreada. Deixa ela puxar isso aí! Deixa ela puxar isso aí! Puxa no norte! Puxa no norte! Puxa no norte! Se puxar xuxo, vou deixar a tropa dar um olho. Aí, família, levanta a mão naquele pique! Meu pai doido veio tuvar no segundo! Já é! Seu pique aqui é da hora! Levanta a mão, levanta a mão! É sobre o mano aí! Quem sabe da ideia, sabe da ideia! Meu pai foi embora! Largou a família em 116! Ele tá no Brasil! Bate-se cara no dri! Fiz maquinha no Instagram falando que meu pai sumiu! Fiz maquinha no gril! Fiz maquinha no gril! Fiz maquinha no gril! O que é? Fiz maquinha no gril! Vá pro reto, seu arrombado! Tu é feio, o teu boné está esculachado Porque tu é feio e é mané Há muito tempo isso não é boné, já virou ruim, né? Você falou que eu era magro, na moral vai se fuder Você é tão gordo que o elefante que joga medo aí pra você Esse é o canto, eu sou magro, mas eu sou do radares Eu sou zumbi de palmares e é o zumbi de jantares Horrível, chato, sem graça Se liga, meu mano, que o Torvi te amassa Falou de elefante duas vezes, não se esconda Tu não tá pensando em barriga, tu tá pensando na tromba Mas não falo disso e também se esqueça Acho que esse papo foi pra sua cabeça Na moral, eu vou te matar aqui na rocinha Teu duque de caixinha, ele é o duque de coxinha Não, meu mano, não sou duque de coxinha Eu bato vagão, eu sou duque de caixinha Tu é moleque Chuva de referência de quem vai ficar rico com o rec Olha aí A hipocrisia Veio reclamando que eu mandei ideologia Eu vou mandar também Porque eu sou o cara atômico Eu vou te enterrar no jardim oceânico Horrível Tá ligado Eu quero que você morra Oceânico Atômico Eu falo pra tu, eu conheço o atômico Mas você é atômico Atômico Tá ligado que você é cuzão Eu só não vou tomar no cu Porque eu não quero roubar a sua profissão Então, tá ligado meu parceiro Que agora você passa mal Ele não pode gritar Mas eu sei que nisso você é profissional Ser feio desse jeito é difícil Você toma na cara Que tu tem cara de orifício Tu é mais feio que o teu primo no início Feio pra caralho Pernambucano que se chama Maurício Se vocês perceberem que ele só manda suporte Cada volta que ele rima Desse papo meu parceiro Esse suporte me desanima Ele fala de cara de orifício Não, você se afunda Eu sou o cara de pau Batendo nesse cara de bunda Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha E esse é o pique, irmão Gritou pra um Não grita pro outro Pro direito Quem começou Calma, tropa Calma Barulho só pra quem achou Que foi Tu ouviu Barulho só pra quem achou Que foi Alme sem alma Jura e jeitão Cabal Dois jurados e três Dois Um Bom Se é desespero e se é legal E torna pra próxima Sábado